Floquinho! Floquinho! Ô Floquinho! Que que te fiz garoto? Aparece! Floquinho! Aqui é o seu parça, o Cascão! Floquinho! Venha! Tem comida! Olha Fedido! Que dia lindo! Fedido tá um preguiça véia. Não quer caminhar na frente? Olha Drongo! A turma da Mônica! Olha a turma! O Mongo e o Drongo! E o Fedido! Ei! Me respeita Drongo! E o que que vocês estão fazendo por aqui? O Cebolinha perdeu o Floquinho! Eu não perdi ele! Ele fugiu! Floquinho! É o bicho de estimação do Cebolinha, Drongo! Ah é? Toma Cebolinha! Nosso bichinho de estimação mais antigo! Assim você não fica sem! Credo! Não fala assim, Cebolinha! Ele está tentando ser legal contigo! Ah! Obrigado, Drongo! Mas... É assim que ele mais gosta de passear! Fedido, volta aqui! Coitado do Cebolinha! Agora perdeu dois bichinhos de estimação! Chola mais, Cebolinha! Blepla você! Floquinho! Fedido! Fedido! O que que foi agora? Não é com você, Cascão! É com o rato doente! Lato doente! Lato doente! E o Drongo pôs ele na minha boca! Ele adorou você, Cebolinha! Ele só foge quando gosta da gente! Pelo menos com todos nossos bichinhos é assim! Menos com o Defuntinho! Defuntinho? É! O ratinho mais preguiçoso do mundo! Não levanta pra nada! Nem pra comer! Nem pra espantar as moscas que vivem em cima dele! Já sei! O fedido é fácil de achar! É só ir pelo cheiro! Mas eu não senti cheiro nenhum! Por que será, né Cascão? Venham! É só seguir os urubus! Os urubus falaram e estão voando em volta de nós! É o Agenor e o Creuso! Vivem atrás de mim! Não sei por que! Por que será, né Cascão? Ali! O fedido! Pega! 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 Você tem certeza disso, Cebolinha? Não pega! Não pega! Ele quer ir na sua boca de novo! Que amor! Que amor! Mas do que ele ficou com medo? Floquinho! É você! Venha Floquinho! Sai lá do fedido! Chacatonta! Anita e Fil Brighton! いえ こと! C'est50! Seja tchela! Onde você... E! Ou! Onça 04. Ei, eles são Mongo e Drongo! Eu vou levar vocês pra casa e colocar no aquário! Pronto! Dois aquários com ar pra vocês! A Sandy que me ensinou! Jaca Torta, Bob Esponja! Quer matar a gente, é? Dessa vez não é culpa minha, Mongo! Desculpa, Mongo e Drongo! Eu só queria relaxar pescando os humaninhos! Mas nós somos humaninhos! Pois não parece! É que em Mondros, viu? Todo mundo é diferente mesmo! Haha! Aí estão vocês! Lula Molusco! Me dá um autógrafo! Um autógrafo? E eu? Sim! Quero ser igual a você quando crescer! Triste rabugento! E eu quero ser igual ao Patrick! Rosa e Lelé da Cuca! Olhando bem, vocês são parecidos nisso mesmo! Ai, para! E eu? E eu? Você parece o Drongo! Hahaha! Eu consegui! Eu treinei muito pra isso! Parabéns, Drongo! Ai, para! Drongo! Quando eu vi vocês chegando, Vim ver com meus próprios olhos vocês transformarem o dia do Bob Esponja num pesadelo! O Bob Esponja está dormindo? Eu vou! Aaaah! Acorda, Bob Esponja! Pronto! Ele acordou! Meu Deus! Vocês são quase piores que o Bob Esponja! Mas agora a vítima é ele! Hehehehehehe! Quero ver o que vão aprontar mais! Bob Esponja, você está dormindo? 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 Sim estou! Sim estou! Sim estou! Então acorda! Ei! O que está acontecendo? O que o Bob Esponja virou o tapete da sala? Pra gente limpar os pés! Ai! 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 Patrick! Eu sou igual a você! Jaca Torta! Eu sou igual ao Drongo! Olulamalusco! Aqui parece o Drongo! Quando ele fica desanimado! Aduide! 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 Jaca Torta! Jaca Torta! E eu? E eu? O tapete da sala! Vim? Sim! Ai! 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 Aduide! Aduide! Jaca Torta! Ai! Ai! Jaca Torta! Jaca Torta! Tchau, Mongo e Drongo! Tchau, Mongo e Drongo! Tchau! 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 Eu não queria parecer o tapete da sala! Não chore, Bob Tapete! Patete! Oi, Drongo! É a Bonnie! Oi, Bonnie! Não você, Bonnie. A outra Bonnie. Ô Mongo e Drongo, me ajudem. Perdi meu brinquedo novo. Nós ajudamos sim. Como ele se parece? Ah! Eu vi ele no meu almoço hoje. O Mongo também tinha um. Se chama Garfo. Credo, Drongo. Você não vê que ela enfeitou o garfo e fez um brinquedo? Tadinha! Vem, vamos numa loja de R$1,99 que eu compro um brinquedo melhor pra você. Você não entende. Ele é único. Porque eu que fiz. Ele é meu preferido agora. Acho que você machucou os sentimentos dela, Drongo. É! Eu garfiei eles. Drongo! Rápido, Buzz. A trilha do Garfim é por aqui. Cuidado, Woody. Tem gente. Não adianta fingir, Woody e Buzz. A gente assistiu os filmes. Sabemos que vocês têm vida. Buzz! Você falou que era gente. Mas são Mongo e Drongo. Ei! Eu sou o Terezo. Eu sou o Creuso. Aduide! Jaca Torta. Mongo e Drongo. Vocês viram o Garfinho passar por aqui? Eu vi no meu almoço. Não começa, Drongo. O Drongo está azedo hoje. Jaca Torta. Nós não vimos. Mas vamos ajudar vocês a achá-lo. Ali! É ele! Na boca daquela criança! Ah! Mexendo com os pequenos Mongo e Drongo! Eu vou mostrar pra vocês! Corre, Drongo! Ué! Cadê o Woody e o Buzz? Ficaram pra trás? Ah não! Eles têm que fingir de mortos pros humanos não descobrirem que a gente tem vida! Vocês acharam um garfinho! Mas temos um problema, Bonnie! O quê? Aquela criança ranhenta pegou o Woody e o Buzz! Deixa que eu resolvo! Jaca Torta! Jaca Torta! Aduide! Tem uma jaca na minha bota! Aduide! Acause doente! Ai meu deus! Ai meu deus! Foge, Drogo! Foge! Tá bom, Mongo! Por que você não fugiu, Drogo? É que aí a gente podia ter escapado. Jaca Torta! Aduide! Desculpem, eu não vi vocês. Como que não viu, Dona Elefanta? A gente tava aqui na frente. Pode pisar de novo, Dona Elefanta? Não, Drogo! Jaca Torta! Pois não, Drogo! Já te pediu? Jaca Torta, não! De novo! Pois não. Não! Ah, desculpe, Mongo. É que o Drogo pediu. O Drogo é louco! Não obedece ele não! De novo! Será? Nanananica! Não pode, Drogo! Que que aconteceu, Dona Elefanta? Meu bebê sumiu voando! Não consigo encontrá-lo! Voando? Sim! O Dumbo tem orelhas tão grandes quanto asas! E aí ele voa! Que legal! Eu queria ter uma orelha! Não é ele ali? Preso naquela árvore? É mesmo! Tadinho! Vamos lá ajudar ele a descer! Isso! Como é que a gente escuta se a gente não tem orelhas, Mongo? Hã? Quê? Pode pisar de novo, Dona Elefanta? Pois não, Drogo! Já te pediu? Jaca Torta, não! 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 Por que você não voa, Dumbo? Eu pus piercing! E agora dói se eu mexo a orelha! Piercing dói? Você fez o quê? Me deixa, mãe! A orelha é minha! Você vai ver quando descer aqui! Agora que eu não desço, então! Agora não é hora de brigar, Dona Elefanta! Verdade! Depois que ele descer eu dou umas palmadas, né? Isso! Igual meu papai fazia! Não! Que aí ele foge de novo! Verdade! Eu também fugia! Eita! E agora? Conversa com respeito, ué! Que isso, meu filho? Por que subir mais? Pra você não me bater! Viu? Viu? Bate depois que ele descer! Não, Drongo! Socorro! 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 E agora? Nós vamos ajudar! A apanhar? Eu quero! Não, Drongo! A descer o Dumbo! Ah! Isso! Não deu ainda! E agora? Já sei, Mongo! Vamos subir até ele! Mas e depois? Eu tive uma ideia que eu vou gostar! Vamos lá! Vem beber! Vem beber! Mas e agora pra descer? A gente se joga! Quê? Desculpa, mamãe! Desculpa, mamãe! Eu fiz burrada! Fez mesmo! E ainda mais, sem pedir! Tchau! Tchau! Obrigada, Mongo e Drongo! Obrigado! Aduíde, Mongo! O Dumbo era tão pesado, que no tombo a minha orelha saiu pra fora! Jaca Torta! Isso parece esquisito, Drongo! O que você vai fazer agora que tem orelha? Vou mexer de piercing! Sem anestesia! Aduíde! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Jaca Torta! Uh...